O 34º Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e de Pós-Graduação em PROP realizado entre os dias 23 e 26 de outubro em Florianópolis teve como tema conhecimento, soberania e desenvolvimento nacional A CAPES participou das discussões e também instalou uma sala para o atendimento dos representantes das instituições Dois dias do evento tiveram a transmissão em tempo real através do portal da CAPES Os participantes tiveram a oportunidade de debater o presente e o futuro da ciência brasileira que pós-graduação queremos, implementação do marco legal da ciência, tecnologia e inovação nas instituições e financiamento público e privado da pesquisa Durante o evento foi eleito o novo presidente do FOPROP, Márcio de Castro, da Universidade de São Paulo Algumas vertentes importantes que vão impactar sobremaneira o sistema como um todo Inicialmente há uma discussão muito importante sobre o fomento à pós-graduação uma discussão fundamental sobre o aperfeiçoamento do processo de avaliação da pós-graduação no qual conta com a participação efetiva dos pró-reitores e da comunidade na apresentação de propostas e numa discussão muito próxima à agência CAPES Abílio Baeta Neves, presidente da CAPES, compôs a mesa sobre o presente e o futuro da ciência brasileira junto com representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, SBPC e CNPq Abílio também participou do painel A Avaliação da Avaliação Os diretores de pesquisas e bolsas no país e de avaliação, Geraldo Nunes Sobrinho e Sônia Bal integraram o painel sobre expansão e financiamento da pós-graduação Os participantes do evento também puderam conferir o relançamento do boletim informativo InfoCAPES Um dos painéis mais prestigiados foi sobre internacionalização Connie McManus, diretora de Relações Internacionais, aproveitou o momento para anunciar o repasse das verbas do print para as instituições selecionadas em novembro